Vivendo em cores Já chega de sombras, pois tudo mudou Transformou e o mundo todo em cores voltou A cor que você deseja ser, é só escolher Por que será o que desejou? Branco e preto é o fim Não seja assim, mostra as cores pra mim E o mundo ao seu redor é bem melhor Se vivemos em cores Nós vivemos em cores Se vivemos em cores Nós vivemos em cores São tantas as cores pra imaginar Vamos lá, elas vão se multiplicar Pense em um arco-íris seu E aconteceu Elas vão se harmonizar Branco e preto é o fim Não seja assim, mostra as cores pra mim Nós vivemos em cores Nós vivemos em cores Nós vivemos em cores Nós vivemos em cores Nós vivemos em Clorys Nós vivemos em Clorys Nós vivemos em Clorys Nós vivemos em Clorys